A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrasoava consigo mesmo, dizendo o que farei. Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi a minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa. Come. Bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. Portanto, vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm dispensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves, e qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, porquê estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que é a vez de comer, ou que é a vez de beber, e não andeis inquietos. Porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes, e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca cabem. Aonde não chega ladrão, e a traça não oi. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Vem o ugo. Não. Vem o golo. Obrigado.